Retiro dos artistas, pastor, miséria, AIDS e esquecimento. O que aconteceu com os atores da minissérie Anos Dourados? E aí meu povo das antigas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o que aconteceu com alguns dos atores que participaram desse verdadeiro clássico da televisão, a minissérie Anos Dourados, que terminava há exatamente 36 anos. A trama contava com a história de amor de Lurdinha e Marcos, que foram vividos pelos atores Malu Mader e Felipe Camargo. Na época, Malu e Felipe tinham 20 e 26 anos, e a série tinha como pano de fundo a classe média carioca nos anos 50. Felipe Camargo teve algumas dificuldades em sua vida pessoal, em um casamento conturbado com Vera Fischer, mas conseguiu dar a volta por cima e seguiu na televisão e no cinema. Seu trabalho mais recente foi em 2022, em De Volta aos 15, da Netflix. Eu conheço você muito, mas assim, frente a frente, eu nunca tinha visto. Malu Mader seguiu firme e forte como musa de gerações. Se não me engano, a Grace Kelly, e aí a professora fala Lourdes, que é o nome da personagem, né, Lurdinha. Lourdes, eu queria que você me dissesse de que país nós estamos falando. Sempre protagonizando tudo na televisão, a atriz mantém um casamento sólido com o titã Tony Bellotto, com quem teve dois filhos. Sua mais recente participação em novelas foi em Malhação, em 2018, mas nem tudo foram flores para os outros atores do elenco. Iara Amaral Iara Amaral interpretou a mãe de Lurdinha na trama. A atriz premiada foi presença constante nas novelas globais, nos anos 80, até sua precoce morte, aos 52 anos, em 1988. Iara foi uma das vítimas da tragédia do Batomouche. A embarcação afundou no dia 31 de dezembro de 1988, enquanto seguia para a queima de fogos na praia de Copacabana. Iara Amaral não sabia nadar e teve sonhos premonitórios de que as águas do mar a levariam. Com Iara estava sua mãe, Elisa, que também morreu. Iara era divorciada e deixou dois filhos. Claudio Corrêa e Castro O ator veterano deu vida ao personagem do pai de Lurdinha e disse que ganhou bastante dinheiro durante a vida, mas nunca foi um bom administrador. Aos 75 anos, ele se separou de sua mulher Miriam e deixou a casa luxuosa onde vivia e foi para o retiro dos artistas. Claudio Corrêa e Castro diz que viveu problemas pessoais graves. Ficou muito doente, com obesidade, hipertensão e diabetes. Acabou falecendo em 15 de agosto de 2005, aos 77 anos, por complicações de uma cirurgia cardíaca. Talmaturgo Ferreira Talmaturgo Ferreira era um dos galãs dos anos 80. Em Anos Dourado, ele viveu o personagem Urubu. Talmaturgo participou de algumas produções globais, até meados dos anos 90. Ele disse que sofreu um boicote durante a novela Renascer, em 1993, depois que se recusou a dar um sotaque nordestino ao seu personagem. O ator permaneceu algum tempo na geladeira da Globo e se redimiu como o Januário de O Cravo e a Rosa. Mesmo assim, ele nunca mais teve o destaque de antes. Talmaturgo nunca se casou nem teve filhos. Atualmente, ele está com 66 anos. Paula Lavine Paula Lavine foi a Marli, amiga de Lurdinha. Na época da minissérie, Paula Lavine foi fotografada pela primeira vez ao lado de Caetano Veloso. Paula tinha 17 anos e Caetano 44. Aparentemente, os dois já mantinham um relacionamento há 4 anos e o caso gerou polêmica. Os dois se casaram, se separaram e voltaram a viver juntos. Paula Lavine abandonou a carreira nos anos 90. Sua mais recente aparição foi em Explode Coração. Paula e Caetano têm dois filhos. Jesse Valadão O eterno cafajeste Jesse Valadão também esteve em Anos Dourados. O ator foi casado seis vezes e teve nove filhos. Uma de suas ex-esposas é Vera Gimenez, atriz e mãe da apresentadora Luciana Gimenez. Com Vera, Jessé teve o filho, ou também ator, Marco Antônio Gimenez. Em 1995, Jesse Valadão se converteu à Igreja Evangélica e chegou a se tornar pastor da Igreja Assembleia de Deus. Arrependido por seus excessos que praticou durante toda a vida, Jesse se afastou da televisão. Jesse Valadão faleceu em 26 de novembro de 2006, vítima de uma insuficiência respiratória. Maria Lúcia Dau Maria Lúcia Dau nasceu em uma família rica. A atriz tinha babá quando era criança e morava em um dos endereços mais caros do Rio de Janeiro. Maria Lúcia deu vida à personagem Bibi em Anos Dourados, mas na vida real, ainda na juventude, viu sua família perder toda a fortuna. O pai de Maria Lúcia morreu e sua mãe fez aplicações erradas, o que acabou desestruturando toda a família. Maria Lúcia teve uma única filha, a também atriz Joana Medeiros. Olha, Maria Lúcia Dau. Desde fevereiro de 2020, Maria Lúcia está morando no Retiro dos Artistas. A atriz atualmente está com 80 anos. Rodolfo Bottino Rodolfo Bottino ficou famoso interpretando O Lauro em Anos Dourados. O ator participou de algumas produções globais e descobriu que era portador do vírus da AIDS nos anos 90. Rodolfo Bottino se formou como chefe de cozinha em um renomado curso na França e chegou a apresentar programas de culinária. O ator venceu um câncer de pulmão, mas acabou falecendo com apenas 52 anos, enquanto fazia exames para realizar uma cirurgia no quadril. O ator foi vítima de uma embolia pulmonar e faleceu no dia 11 de dezembro de 2011. Fiquem ligados nos próximos vídeos. Tem muito conteúdo sendo preparado para vocês, então já se inscreve no canal para não perder quando sair um vídeo novo. Comenta aí qual o personagem de Anos Dourados que você mais gostava. Aqui no canal já tem outros vídeos que vocês podem gostar e eles estão aparecendo agora na sua tela. Escolhe um aí e continua junto com a gente em mais um vídeo das antigas. Obrigado por assistir e até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho